Em verdes pastos eu descansarei E junto às águas eu encontrei paz Em verdes pastos eu descansarei Junto às águas E junto às águas eu encontrei paz Você é Jesus Porque Ele é o meu pastor Eu não temerei mal algum Teu cajado e teu bordão Me consolam e eu não tenho medo algum Em verdes pastos eu descansarei E junto às águas eu encontrei paz Porque Ele é o meu pastor Eu não temerei mal algum Teu cajado e teu bordão Teu cajado e teu bordão Me consolam e eu não tenho medo algum Porque Ele é o meu pastor Eu não temerei mal algum Teu cajado e teu bordão Me consolam e eu não tenho medo algum Você está comigo Você é o meu pastor Você é o meu pastor Você é o meu bom pastor Você é Jesus Certamente que a bondade e o amor me seguirão Certamente que a bondade e o amor me seguirão Certamente que a bondade e o amor me seguirão Certamente que a bondade e o amor me seguirão Contigo Contigo fecha os olhos e sem medo eu irei Tu és meu bom pastor Mesmo no vale confiarei Contigo fecha os olhos e sem medo eu irei Tu és meu bom pastor Tu és meu bom pastor Mesmo no vale confiarei Contigo fecha os olhos e sem medo eu irei Tu és meu bom pastor Mesmo no vale confiarei Todos os dias Certamente que a bondade e o amor me seguirão Certamente que a bondade e o amor me seguirão Certamente que a bondade e o amor Certamente que a bondade e o amor me seguirão Certamente que a bondade e o amor me seguirão Me seguirão todos os dias Todos os dias Me seguirão, Jesus Sua bondade e o amor me seguirão Me seguirão, Jesus Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Traz-vos para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz-vos para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Vem comigo Traz-vos para sombras Traz-vos para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz-vos Traz-vos para sombras Escala montanhas Traz-vos para sombras Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Destrói as mentiras Pra me encontrar A caixa Impressionante e infinito Dota-vos Encontro Que deixa A torre-vos Encontro Justa-vos Em Maria Em Maria Não posso Vobrá-lo Nem mereceu Em Maria Obrigada O homem é jogante E eu vou dar o amor seu Seu amor, Jesus Aleluia! 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 Me lembraste Detrás promessas me moldaste Até o meu ser desfeito ser Teu amor me envolve Não há medo em Teu amor Não há medo em Teu amor Cadurou-me E para Ti eu vou E para Ti eu vou E para Ti eu vou Me rendo a Ti E para Ti eu vou E para Ti eu vou E para Ti eu vou Me rendo a Ti E para Ti eu vou E para Ti eu vou E para Ti eu vou É tchau Para Ti eu vou